Um excelente pontapé, lançado em profundidade, Domingos, um toque de cabeça e depois a bola a passar. Agora é o golo, golo do Porto, 1 a 0, 4 minutos. Temos o pincel hoje, Jorge Costa, vamos daqui a pouco poder ver, é indescritível o ambiente que não sabe a gente, as imagens falam por si. Jorge Costa faz o primeiro golo do Porto, tudo agora pode ficar, mais azul para a equipa portuguesa. Na sequência do pontapé de quinto, confirma-se Jorge Costa, um jovem que tem brilhado quando é chamado à equipa principal. E há pouco falávamos do golo que ele marcou frente ao Estoril, também de cabeça. É uma jogada típica na sequência do pontapé de quinto, por parte da equipa de futebol do Porto. Um primeiro desvio, Jaime Magalhães, que parta a defesa e depois Jorge Costa, elevando-se bem, atirando a contar para o fundo das malhas. Estamos com cinco minutos na... É um brasileiro substituiu, vai para o banco, o que não acontece no futebol português. O EFA permite isso, e é justo também que os jogadores que intervieram no jogo, possam depois assistir à fatura-se desse jogo. Costa de nove, isolado, pode ter o segundo e é golo, golo do 4º do Porto. Aos 18 minutos da segunda parte, o segundo gol do Porto, lance rápido de contra-ataque. Costa de nove, isolado, frente a Le Mans, obtendo o segundo gol do Porto. E agora, quase se pode dizer que o Porto está com os dois pés, a pulo final dos campeões europeus. Jordo, ainda assim, que lá na Filipe, o futebol futebol estava a perder por 2-0, e o senhor, aliás, teve capacidade para dar a volta ao resultado, chegando ao empate a dois golos. Sinceramente, não acredito que este senhor possa fazer o mesmo, contudo, ainda há muito para jogar nesta segunda parte. O orientamento de Costa de nove. Bom, pareceu-me aqui de cima que, realmente, ela estaria um pouco adiantada em relação aos sensores. As imagens não são agora esclarecedoras, mas, ah bom, já passou, talvez eu não tenha visto bem lá. É o pleno em termos de qualificação. Não é nada, limpinha, limpinha, jogou a bola. João Pinto. Desmarcando-se pelo direita, João Pinto. Agora só lá está o Domingos para 3 e vai melhor do que os Domingos e a conseguir o golo. É o 3 do Porto, 3 a 0. Poupas agora para o guarda-redes, pouco leste, também um de pesas. Se calhar não contendo que o Domingos lá pudesse surgir. Tanto profiou o Domingos, que acabou por marcar um golo mercido. E a vitória torna-se mais expressiva. O Porto vence o Sion por 3 a 0. Golo conseguido aos 39 minutos, quase 40, nesta segunda parte. Eu diria que muitos dos adeptos do Porto já não viram este golo, porque foram abandonando o Estádio das Entas. Domingos fazendo o terceiro e, mais do que confirmado, a presença do Porto na PUL, final dos campeões. É uma jogada de rápido contra-ataque por parte do Porto. O cruzamento do Domingos, aliás, de João Pinto. E a bola a entrar pelo meio das pernas do guarda-redes do Mãe, infeliz do guarda-redes neste meio. Mesmo pelo buraco da agulha. Gaiga e Pifaretti não conseguiram fazer a melhor do Domingos. Aí está o autor do terceiro golo do Porto. Um golo apontado. Jaime Magalhães e o Porto surge outra vez no ataque. Rui Felipe. Jorge Couto. Tem lá dois adversários ofertarem-lhe a oposição. E não há quatro gols. O que vem agora para Jaime Magalhães, pode ser o quarto e é o quarto gol. 4-0. Atinge-se a chapa 4, goleada no Estádio das Entas. Tudo mais fácil. A satisfação de Carlos Alberto da Silva. No curto espaço de dois minutos, o Porto marca dois golos. Começando a querer cilindrar estes sujeitos. É o terceiro golo conseguido. Aliás, o quarto golo conseguido na segunda parte. Depois do 0-0 ao intervalo. Jaime Magalhães, oportuno. Surgindo ali por entre os centrais. E a defesa do Sion, que tinha estado bem durante quase todo o jogo. Começou, à medida que o tempo avançava, a piorar o seu rendimento. E agora, culpas para a defesa do Sion nestes dois últimos golos portistas. E terão tido a mérito à oportunidade e à forma como surgiram os atletas do Porto para a marca.